Tenir, aguarde, tenir, aguarde, tenir, aguarde, tenir, aguarde, habite, convite, habite, convite, convite, doane, personalizadas, doane, personalizadas, doane, personalizadas, forré, floresta, forré, floresta, forré, floresta. Vou, voar, 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 voar. Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Rotar Limora Rotar Limora Rotar Limora Rotar Limora Bou expose Limora Capitaine É 비롯 Torre, Latour, Torre, Latour, Torre, Latour, Torre, Tenir, Aguarde, Tenir, Aguarde. Convite, Duane, Personalizadas, Forré, Floresta, Forré, Floresta. Vol, Voar, Vol, Voar. Siége, Assento, Siége, Assento. Capitaine, Capitão, Capitaine, Capitão. Retard, Demora, Retard, Demora. Bucle, Apertar, Bucle, Apertar. Latour, Torre, Latour, Torre, Loin, Longe, Loin, Longe, Loin, Longe, Loin, Longe. Partiu, Partem, Partiu, Partem, Partiu, Partem. Perspectiving, Sué, Desajun. Portem, 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 Portem. à l'étranger, no exterior, avião, 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 av Épice, picante, épice, picante. Étranger, estrangeiro-me. Loin. Longe. Loin. Longe. Partiu. Partem. Partiu. Partem. Sué. Desejo. Sué. Desejo. Porte. Portão. Porte. Portão. À l'étranger. No exterior. À l'étranger. No exterior. Avião. 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 Plonche. Borda. Plonche. Borda. Lié. Limite. Lié. Limite. Épicê. Picante. Épicê. Picante. Étranger. Estrangeiro-me. Étranger. Estrangeiro-me. Libertê. 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 Libertê Construtor Deprimer Abaixar Nul par Lugar algum Nul par Lugar algum Nul par Lugar algum Nul par Lugar algum Enregistrer Salve Enregistrer Salve Enregistrer Salve Enregistrer Salve Ceintur Cinto Ceintur Cinto Ceintur Cinto Ceinture Cinto Recycler Recyclar Recycler Recyclar Recycler Recyclar Recycler Recyclar Sal de bain Poinhaire Sal de bain Boinhaire Sal de bain Poinhaire Préter Impostar Préter Impostar Préter Impostar Préter Impostar chefe, líder, chefe, líder, chefe, líder, chefe, líder. liberte, liberdade, liberte, liberdade construteur, 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 construteur deprimer, abaixar, deprimer, abaixar null part, lugar algum enregistrer, salve enregistrer, salve ceinture, cinto ceinture, cinto recycler, recyclar recycler, recyclar salle de bain, baigner salle de bain, baigner prêter, emprestar prêter, emprestar chefe, líder, chefe, líder olhe em vez de olhe em vez de olhe em vez de olhe em vez de porcão porcento porcão porcento 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 Brosse Escova Brosse Escova Brosse Escova Brosse Escova Plutô Em vez Plutô Em vez Plutô Em vez Plutô Em vez Terra 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 É Oriental É Oriental É Oriental É Oriental Gentil Cavalheiro Gentil Cavalheiro Gentil Cavalheiro Gentil Cavalheiro Agredável Compagnie aereine C-A-E-R-E-N Compagnie aereine C-A-E-R-E-N Compagnie aereine C-A-E-R-E-N Compagnie aereine C-A-E-R-E-N Dû Vencimento Dû Vencimento Dû Vencimento Dû Vencimento Olhe Em vez de Olhe Em vez de advocate C-A-E-R-E-N Com licença C-A-E-IR-E-N Control Em vez de Arec emment Desindes Am but Un Terra é oriental gentil, cavalheiro agradável companhia aérea de vencimento do vencimento robinet toque robinet toque robinet toque robinet toque attendre espero attendre espero attendre espero attendre espero enorme imenso enorme imenso enorme imenso impressionante 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 Cote, costa. Ni, nem. Herba. Grama. Herba. Grama. Ocean. Océano. 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 Ovalha. Muton. Ovelha. Muton. Ovelha. Muton. Ovelha. Calendrier. Calendário. Calendrier. Calendário. Calendrier. Calendário. Calendrier. Calendário. Robinet Toque Robinet Toque Attendre Espero Attendre Espero Enorme Imenso Enorme Imenso Impressionante 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 Cote Costa Cote Costa Ni Nei Ni Nei Herbe Grama Herbe Grama Oceano 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 Mutum Ovelha Mutum Ovelha Calendrille 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 Dio Deus Dio Deus Dio Deus Dio Rezo Rezo Reutilisation Rezo Merveille Maraville Merveille Merveille maravilha merveille maravilha foot coupa foot coupa foot coupa foot coupa relacion amical amizade relacion amical amizade relacion amical amizade relacion amical amizade cadeau presente cadeau presente cadeau presente cadeau presente honestidade 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 tesouro dificultê problema honesto Deus 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 reutilização rezo merveille 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 relation amical amizade cadeau presente cadeau presente honetê honestidade honetê honestidade tesouro 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 dificultê problema dificultê problema honesto honesto intelligent 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 inteligente cu golpe cu golpe cu golpe frappé batida frappé batida frappé batida frappé batida am 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 dérangé che tiap dérangé che tiap dérangé che tiap che tiap pardonné Perdoar Pardoner Perdoar Pardone Perdoar Pardoner Perdoar Cœur Coração Cœur Coração Cœur Coração Matière importam matéria importam matéria importam matéria importam incroyable incrível incroyable incrível incroyable incrível incroyable incrível Humã Humano Humã Humano Humã Humano Humã Humano Intelijão Inteligente Intelijão Inteligente Coup Golpe Coup Golpe Frappé Batida Frappé Batida Am Alma Am Alma Derangé Chatea Derangé Chatea Pardoner Perdoar Pardoner Perdoar Cœur Coração Cœur Coração Matier Importa Matier Importa Incroyable Incrível 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 Humã Humõ Humã 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 surface, aria, desolê, desolado, desolê, 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 desolê. Remplir, priencher. Remplir, priencher. Remplir, priencher. Valer, val. Valer, val. Valer, val. Valer, val. La langue, lingua. La langue, lingua. La langue, lingua. La langue, lingua. Maitre, metron. Maitre, metron. Maitre, metron. Maitre, metron. Pastar, pâturé. Pastar. Supposer, supponha. Supposer, supponha. Supposer, supponha. Supposer, supponha. Km. Km. Kilometre. Km. Kilometre. Kilometre. Surface. Area. Philosophy. Surface. Area. Désolê, desolado. Desolê, desolado. Resultat. Resultado. Resultat. Resultado. Remplir. Preencher. Remplir. Preencher. Valer. Val. Valer. Val. La langue. Língua. La langue. Língua. Maitre. 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 Pature. Pastar. Pature. Pastar. Supposer. Suponha. 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 Bô. Bonito. Bô. Bonito. Bô. Bonito. Bô. Bonito. Donk. É sim sendo. Donk. É sim sendo. Donk. É sim sendo. Donk. É sim sendo. Vacance Período de férias Organização 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 Blessé Machucar Blessé Machucar Blessé Machucar Blessé Machucar Entier Todo Entier Todo Entier Todo Entier Todo Su Saltar Su Saltar Su Saltar Su Saltar Conte Contagem Conte Contagem Conte Contagem Conte Contagem Po Potz Po Potz Po Potz Po Potz Prevenir Evita Evita Prevenir Evita Prevenir Evita Prevenir Evita Bo Bonito Bo Bonito Don't 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 Sendo Don't Don't Assim Sendo Vacance Període Férias Vacance Període Férias Organizacion 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 Blesse Machucar Blesse Machucar Entier Todo Entier Todo Su Saltar Su Saltar Conte Contagem Conte Contagem Po Potz Po Potz Prevenir Evita Prevenir Evita Miruar Espelho Miruar Espelho Miruar Espelho Miruar Espelho Mochi Muitaz Mochi Muitaz Mochi Muitaz Mochi Muitaz Guerra 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 trimestre fim traitar croyer acreditam fantôme fantasma truque 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 recolte colheit recolte colheit miruar espelho miruar espelho moitié metade moitié metade guerra 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 trimestre 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 fim 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 traiter tratar traiter tratar croyer acreditam croyer acreditam fantôme 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 tour truque tur truque recolhite Recolte, cliaita, recolte, cliaita, celebre, com o moro, celebre, com o moro, celebre, com o moro, Puisque, veja, Puisque, veja, Puisque, veja, Puisque, veja, Traditionnel, 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 tradicional, croissance, crescimento Croissance, crescimento Prie, urar Prie, urar Prie, urar Prie, urar Occidental 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 Comence Inicio Comence Inicio Comence Inicio Comence Inicio inonder, inundar, inonder, inundar, inundar, inunder, inundar. Catastrofe, desastre Tremor de terra Tremor de terra Celebré, com moro Puisque, desde já Tradicional Tradicional Croissance Crescimento Croissance Crescimento Prie, orar Prie, orar Occidental Ocidental 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 Comencei Inicio Comencei Inicio Inonder Inonder Inundar 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 Catastrofe Desastre Catastrofe Desastre Tromblement Tromblement De terre Tremor de terra Tromblement De terre Tremor de terra Vão Vento Vão Vento Vão Vento Vão Vento Vão Wão � Vention Rocha Vão Vento Rinde Encore Rinde Encore Rinde Encore Rinde Sandro Cinhy Sandro Cinhy Sandro Cinso Sandro Cincha Détruire Destruir 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 Eclater Entrar em irrupção Eclater Entrar em irrupção Eclater Entrar em irrupção Eclater Entrar em erupção Horrage Tempestade Horrage Tempestade Horrage Tempestade Horrage Tempestade Diné Chantar Diné Chantar Diné Chantar Diné Chantar Alantériar Dentro Alantériar Dentro Alantériar Dentro Alantériar Dentro Enterer Enquilar Enterer 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 enterrer, enterrar, enterrer, enterrar, vão, vento, vão, vento, rocha, 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 encore, ainda, encore, ainda, cendre, cinza, cendre, cinza, detruir, destruir, 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 eclatê, entrar em erupção, eclatê, entrar em erupção, orrage, tempestade, orrage, tempestade, dinê, chantar, dinê, chantar, al anterior, dentro, al anterior, dentro, enterrer, enterrar, enterrer, enterrar, souf, sete, souf, sete, souf, sete, souf, sete, baratê, bateria, 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 MONSTRO Acha V COMPLETO Acha V COMPLETO Acha V COMPLETO FITIO E FUTURO FATIGUE CANSADUM FATIGUE CANSADUM FATIGUE CANSADUM FATIGUE CANSADUM CONDIVER DIRIGER CONDIVER DIRIGER CONDIVER DIRIGER CONDIVER DIRIGER SENSE SENTIDO SENSE SENTIDO SENSE SENTIDO Sens, sentido, la vitesse, rapidez, la vitesse, rapidez, la vitesse, rapidez, la vitesse, rapidez. Suf, exceto, suf, exceto. Béterie, bateria, baterie, bateria. Charité, caridade, charité, caridade. Monstre, monstro, monstro, monstro. Achavê, completo. Achavê, completo. Futur, futuro. Fatigué, cansado. Fatigué, cansado. Conduir, dirigir. Conduir, dirigir. Sens, sentido. Sens, sentido. La vitesse, rapidez. La vitesse, rapidez. Pusse, empurrar. Pusse, empurrar. Pusse, empurrar. Pusse, empurrar. Verifier, verifica. Verifier, verifica. Verifier, verifica. Q, cust, Q, cust, Q, cust, Q, cust, Q, cust, L, Aza, L, Aza, L, Aza, System, System, Système, 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 ventilé, Peu-gar 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 Siècle C'est con Siècle C'est con Siècle C'est con Siècle C'est con Acte Haja. Act. Haja. Act. Haja. Act. Haja. Monde. Mundo. Monde. Mundo. Monde. Mundo. Mordr. Mordida. Mordr. Mordida. Mordr. Mordr. Mordida. Mordr. Mordida. Pusse. Empurrar. Pusse. Empurrar. Verifier. Verifica. Verifier. Verifica. Cu. Custo. Cu. Custo. L. Asa. L. Asa. System. 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 Payet. Pegar. Payet. Pegar. C. 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 C MORDRE, MORDIDA, MORDRE, MORDIDA, FER, FAÇO, FER, FAÇO, FER, FAÇO, FER, FAÇO, PARMI, ENTRE, PARMI, ENTRE, ANCIÉM, ANTIGO, MEŋUR, EM MEDIDA, MEŋUR, EM MEDIDA, μεŋUR, EM MEDIDA, MEŋUR, A medida Masur A medida Mistá Mistério Mistá Mistério Mistá Mistério Mistá Mistério Tombou Tumelo Tombou Tumelo Tombou Tumelo Tombou Tumelo Uti Framenta Uti Framenta Uti Framenta Uti Framenta De valor Valioso De valor Valioso De valor De valor Valioso De valor Valioso Brick Tijolo Brick Tijolo Brick Tijolo Brick Tijolo Amprer Emperador 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 Ferre Faço Ferre Faço Parmi Entre Ancien Antigo Ancien Antigo Masur A medida Masur A medida Mister Mistério Mister Mistério Tombo 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 Uti Framenta Uti Framenta De Valer De Valer Valioso De Valer Valioso Brick Brick Tijolo Brick Tijolo Emperador 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 Tráfico 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 Correspondência. Correspondent. Amigo por correspondência. Correspondent. Amigo Atraso. Ver. Em direção a. Piramide. 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 Exterieur. 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 Aeroport. 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 aeroporto pavê pavimentar pavê pavimentar pavê pavimentar pavê pavimentar sérieux sincere sérieux sincere sérieux sincere sérieux sincere trafic trafigo trafic trafigo presse pressione presse pressione correspondant amigo por correspondência correspondant amigo por correspondência decalage atraso decalage ver atraso ver em direção a ver em direção a piramide 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 exterior 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 aeroporto 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 pavê pavimentar pavê pavimentar serieux sincero serieux sincero saluer cumprimentar saluer cumprimentar saluer cumprimentar saluer cumprimentar rôgmonte aurogypte aeroporto eokmonte sangu haugmonte aumentares khutu karum khutu karum khutu karum khutu karum Eshuei, feio, eshuei, feio, eshuei, feio. Cultura Cultura Similaire Similaire Solitaire 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 Solitário 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 Voler Rombar Voler Rombar Voler Rombar Voler Rombar Poulet Frango Poulet Frango Poulet Frango Poulet Frango Parfait Perfeito Parfait Perfeito Parfait Perfeito Parfait Perfeito Saluer Cumprimentar Saluer Cumprimentar Augmenter Aumentar Augmenter Aumentar Couture Couture Caro Couture Echue Falhou Echue Falhou Couture 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 Voler, roubar, voler, roubar Poulet, frango, poulet, frango Parfait, perfeito, parfait, perfeito Prendre consciência de Perceber Prendre consciência de Perceber Prendre consciência de Perceber Prendre consciência de Perceber Non plus Oh Non plus Oh Non plus Oh Non plus Oh Bien que É pesar Bien que É pesar Bien que É pesar Bien que É pesar �� Var Bras Bruce Bra Bras Bras Bra Sous Bras Brother Bras 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 Aveugle Sergon Aveugle Sergon Seguem Aveugles Seguem Aveugles Seguem Entraîneur Trainador Entraîneur Trainador Entraîneur Entraîneur Trainador Le golf Golf Le golf Golf Le golf Golf Le golf Golf Guide Guia Guide Guia Guide Guia Guide Guia Opération Opérasion Operação Paul Prendre consciência de Perceber Prendre consciência de Perceber Não mais Ou Não mais Ou Bien que É pesar Bien que É pesar Bras Braço 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 Aveugl Segui Aveugl Segui Entraîneur Treinador Entraîneur Treinador O Golf 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 Guider Guia Guider Guia Operação 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 Polo 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 Pouder Puissance Pouder Puissance Pouder Puissance Pouder Seri Serias Seri Serias Seri Serias Serias Perdre Perder 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 Sugerir 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 Biscuit Biscoito Biscuit Biscoito 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 Joailleux Alegre Joailleux Alegre Joailleux Alegre Joailleux Alegre Diamant diamante senti-mo senti-mo sume 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 tambor 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 puissance poder puissance poder seri serias seri serias perd 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 sugere 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 biscoito 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 sentiment centi-mo cinti-mo Sentiment, cintilação. Sommet, cimeira. Sommet, cimeira. Tambor, tambor. Tambor, tambor. Vraiment, verdadeiramente. Vraiment, verdadeiramente. Vraiment, verdadeiramente. Reunião, reunião. Reunião, reunião. Reunião, reunião. Reunião, reunião. Separé, separado. Separé. Separado. Separé. Separado. 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 Diferença. 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 Handicapé, deficiente. Instructeur, instrutor. Conquerir, conquistar. Conquerir, conquistar. Conquerir, conquistar. Conquerir, conquistar. Tromper, mergulho. Tromper, mergulho. Tromper, mergulho. Tromper, mergulho. Bien-aimé, amavo. Bien-aimé, amavo. Bien-aimé, amavo. Lé, feio. Lé, feio. Lé, feio. Vraiment, verdadeiramente. Vraiment, verdadeiramente. Reunião, reunião. Reunião, reunião. Separé, separado. Diferença, diferença. Handicapé, deficiente. Handicapé, deficiente. Instructeur, instrutor. Instructeur, instrutor. Conquerir, conquistar. Conquerir, conquistar. Tromper, mergulho. Tromper, mergulho. Bien-aimé, amavo. Bien-aimé, amavo. Lé, feio. Lé, feio. Cheval, cavalo. Cheval, cavalo. Cheval, cavalo. Cheval, cavalo. La tecnologia. Tecnologia. La tecnologia. Tecnologia. La tecnologia. Tecnologia. La tecnologia. 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 Lão. Lento. Lão. Lento Large 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 Telefone 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 TULFONE TELÉFONE TULFONE TELÉFONE TULFONE CERVO CEREBRO CERVO 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 CUR VACHO CUR VACHO CUR VACHO CUR VACHO ECHANGE TROCA ECHANGE TROCA ECHANGE TROCA ECHANGE TROCA A PENA DIFICILMENTE A PENA DIFICILMENTE A PENA DIFICILMENTE A PENA DIFICILMENTE PERMETRE PERMETRE PERMITIRS PERMETRE PERMITIRS PERMETRE PERMETRE PERMITIRS CHEVAL Cavalo Cheval Cavalo La tecnologia Tecnologia La tecnologia Tecnologia Lão Lento Lão Lento Largo Largo Telefone 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 Servo Cerebro Cerebro Curebro Baixo Cor Baixo Echange Troca Echange Troca Apen Dificilmente Apen Difficilmente Permetre 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 T Pilote, piloto S'associe Indépendance Independência Devenir Conducteur Condutor Concur Concurso Voa Voz Voa Voz Voa Voz Voa Voz Musicien Musicum 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 Effectuer Realizar Effectuer Realizar Refuser Recusar Refuser Recusar Pilote Piloto Pilote Piloto Se soucier Cuidado Se soucier Cuidado Independência 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 Devenir Tornar Tornar Devenir Tornar Se Conducteur Condutor Conducteur Condutor Concours 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 Voa Voz 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 Coral Coro Coral Coro Coral corral, couro, corral, couro, ontê, envergonhado, ontê, envergonhado, ontê, envergonhado, full, multidão, moi, menos, moi, menos, moi, menos, moi, menos, moi, menos, avocat, advogado, avocat, advogado, avocat, advogado, avocat, advogado, lour, pesado, lour, pesado, lour, pesado. La Comunicación Comunicação La Comunicación Comunicação La Comunicación Comunicação La Comunicación Comunicação Cite Internet Local na rede Internet Cite Internet Local na rede Internet Cite internet Local na rede internet Bandeciner Quadrinho bandeciner Quadrinho Bandeciner Bandeciner Quadrinho Regime Vieta. Regime. Vieta. Regime. Vieta. Regime. Vieta. Coral. Coro. Coral. Coro. Um te. Envergonhado. Um te. Envergonhado. Ful. Multidão. Ful. Multidão. Mois. Menos. Mois. Menos. Avocat. Advogado. Avocat. Advogado. Lour. Pesado. Lour. Pesado. La comunicación. Comunicação. La comunicación. Comunicação. Cite internet. Local na rede internet. Cite internet. Local na rede internet. Bom dessiné. Quadrinho. Bom dessiné. Quadrinho. Regime. Vieta. Regime. Vieta. Teatro. 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 Teatro Disparretre Desaparcer Disparretre Des despercer Disparretre Desaparcer Disparretre Desaparcer Frase 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 frase, 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 pandre, pintura, pandre, pintura, pandre, pintura. Birro, escritório. P, poucos. P, poucos. Carte postal. Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Experiência. 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 Sál. 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 Sújo. Vue. Visão. Vue. Visão. Vue. Visão. Vue. Visão. Teatro. 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 Disparer. Desperer. Disparer. Desperer. Frase. 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 Pendre. Pintura. Burro. Escritorio. 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 うず. P. Escritorio. P. Quatre. Quáladra. Poucos. Carte postal. cartão postal. Carte postal. Sal. Cartão postal. Experience. Experiência. Experience. Experiência. Sal. Sujo. Sal. Sujo. Vue. Visão. Vue. Visão. Marron. Castanho. Tandique. Enquanto. Tandique. Enquanto. Tandique. Enquanto. Tandique. Enquanto. Crayon. Lápis. Crayon. Lápis. Crayon. Lápis. Crayon. Lápis. Mouvemento. 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 Escolher Choisir Escolher Biblioteca 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 Pianista 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 Monter Subir Monter Subir Monter Subir Forme Formato Forme formato, 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 marrom, castanho, marrom, castanho. Tandique, enquanto, tandique, enquanto. Crayon, lápis, crayon, lápis. Mouvement, movimento, movimento, movimento. Grasse, gordura, grasse, gordura. Choisir, escolher, escolher. Biblioteque, biblioteca. Biblioteque, biblioteca. Pianista, 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 pianista. Monte, subir. Monte, subir. Forma, formato, formato. Formato, nuage, nuvem, nuage, nuvem, nuage, nuvem. Actuel. Étoile, étoile, actuel. Étoile, étoile, étoile. Actuel. Étoile. Du sud. Soul. Du sud. Soul. Du sud. Soul. Du sud. Soul. Discur. Discurso. 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 Hurler. Ouivun. Hurler. Ouivun. Hurler. Ouivun. Hurler. Ouivun. Rue Nacional Obje Popcorn Clássico Nuage Actual Atoile Actuelle Atoile Du Sud Soul Discur Discurso Discurso National 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 Objet Objetu Objet Objetu Popcorn 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 Pipoca Clássica Clássico 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 Pacífico 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 Rendez-vous, compromisso, ordure, lixo, ordure, lixo. Solé, chão, solé, chão, solé, chão, solé, chão. Special, 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 special. Média Temperatura 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 Polluer 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 Rapport Relatório Rapport Relatório Rapport Relatório Rapport Relatório La glace Gelo La glace Gelo La glace Gelo La glace Gelo Pacifique 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 Rendez-vous Compromisso Rendez-vous Compromisso Ordure Lixo Ordure Lixo Soler Chão Soler Chão Special 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 Moyen Média Moedian Média Temperature Temperatura Temperature Temperatura Polluer 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 Rapport Relatório Rapport Relatório La glace Gelo La glace Gelo Fondre Fundição Fondre Fundição Fondre Fundição Fondre Fundição Rapido 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 Plui Chauvin Plui Chauvin Plui Chauvin Plui Chauvin Au-dessous de Ovaichu Au-dessous de Abaixo O-dessous de Abaixo O-dessous de Abaixo Brûlê Queimar Brûlê Queimar Brûlê Queimar Brûlê Queimar Clima 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 Eh Fé Isai-tu E Fé Isai-tu E Fé Isai-tu E Fé Isai-tu Niveau Niveau Produzir Produzir Faible Fondre Fondição Fondre Fondição Rapide Rapido 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 Pluie Chauvin Pluie Chauvin Au-dessous de Abaixo Au-dessous de Abaixo Brûler Queimar Brûler Queimar Clima 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 Efeito 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 Niveau 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 Produzir 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 Difficile Difícil Lerondeu Ao longo Lerondeu Ao longo Lerondeu Ao longo Lerondeu Ao longo Portefeuille, carteira. La greve. Greve. La greve. Greve. La greve. Greve. La greve. Greve. Decide cidir. Decide cidir. Decide cidir. Decide cidir. Cours, course. Curse Pleur Churras Pleur Churras Pleur Churras Pleur Churras Beto Barco Beto Barco Beto Barco Beto Barco Mer 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 Endormi Adormecido Endormi Adormecido Endormi Adormecido Endormi Adormecido Difícil 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 Leuron de Ao longo Leuron de Ao longo Portofeuille Carteira Portofeuille Carteira La grève Grève La grève Grève Décider Cidir Décider Cidir Aber Leurs Cours 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 MÊR 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 Endormi Adormecido Endormi Adormecido Sur Sobre Sur Sobre Sur Sur Sobre Embois Do Madeira Embois Do Madeira Embois Do Madeira Embois Do Madeira Evie Pia Evie Pia Evie Pia Se plonger Embois Se plonger Embois Se plonger Embois Se plonger Embois Orgeon Prata Orgeon Prata Orgeon Orgeon Prata Ver Vidro Ver Vidro Ver Vidro Ver Vidro Energia 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 Ventilator Ventilador 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 La source Fonte La source Fonte La source Fonte La source Fonte Fée Fada Fée Fada Fée Fada Sur Sobre Sur Sobre Em bois De madeira Em bois De madeira Evier Pia Evier Pia Se plonger Mergulho Se plonger Mergulho Orgeon Orgeon Prata Orgeon Prata Ver Vidro Ver Vidro Energia 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 Ventilator Ventilador 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 La source Fonte La source Fonte Fee Fada Fee Fada Conte Conte Conto Conte Conto Conte Conto Conto Proprietaire proprietário proprietário chance sorte chance sorte ram 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 ranger linha ranger linha ranger linha jalousie ciúmes jalousie ciúmes jalousie ciúmes jalousie ciúmes nord 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 gris cinzento gris cinzento gris cinzento gris cinzento gris cinzento en espèce vinhairu vinhairu unespèce vinhairu onesperson vinhairu chêne cigar chêne cigar chêne cigar chêne cigar Conte, conto, conto, conto Proprietaire, proprietário La chance, sorte, la chance, sorte Ram, rim, ram, rim Rangé, linha, rangé, linha Jalousie, siumsh, jalousie, siumsh Nor, norte Nor, norte Gris, cinzento Gris, cinzento En espécie, dinheiro En espécie, dinheiro Chen, cavaia Chen, cavaia Revenir Retorna Revenir Retorna Revenir Retorna Triche Enganação Triche Enganação Triche Enganação Triché Ingação Tribunal 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 Esprit Mints Esprit Mints Esprit mente, esprit, mente, descobrir, 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 explicar, 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 explique, explicar, scientifique, 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 scientific, cientifico, científico, científico, científico. Objectif, propósito, objetif, propósito, objetif, propósito, objetif, propósito. Qualquer parte Algum lugar Algum lugar. Signe. Signe. Revenir. Retorna. Triche. Enganação. Triche. Enganação. Tribunal. 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 Esprit. Mente. Esprit. Mente. Descubrir. 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 Explique. Explique. Explicar. Explique. Explicar. Cientifique. Scientifique. yap macam. Scientifique. бу respecto. Objectif. Propósito Qualquer par Algum lugar Cisne Humide Molhado Humide Molhado Humide Molhado Humide Molhado Volar Labra-o Volar Labra-o Volar Labra-o Volar Labra-o Juge Juiz 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 Pitié Péna Pitié Péna Pitié Péna Pitié Péna Cuir Cuir Assar Cuir Assar Cuir Cuir Assar Fré Fresco Fresco Fré Fresco Fré Fré Fresco Continuez Continuar Continuer Continuar Continuar Continuer Continuar Soudain de repente respirar conselhe aconselhar humide molhado volar ladra-o juge juiz juge juiz pitié pena cuir assar cuir assar fresco fresco respire respirar respire respirar conselhe aconselhar conselhe aconselhar sag sensato sag sensato sag sensato sag sensato chava sensato sensato con can 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 Canguru Deja Deja Toa cobertura Gluton Ávido Gluton Ávido Gluton Ávido Gluton Ávido Titre 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 Qu'a fait ? Qu'a fait ? Café Sagem Piaça de mônia Mueva Camarado de classe Colega de classe Camarado de classe Colega de classe Monsieur Senhor Monsieur Senhor Canguru 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 Deja Já Deja Já Toi Cobertura Toi Cobertura Gluton Avidon Gluton Avidon Titre 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 Titone Café 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 Corredor Membro 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 Boulangerie Pavaria Boulangerie Pavaria Boulangerie Pavaria Boulangerie Pavaria Sejas Sabedoria Sagesse, sabedoria, sagesse, sabedoria, sagesse, sabedoria, calma, 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 nervoso. Nerveu, nervoso, nervo, nervoso. Mur, parede, mur, parede, mur, parede, mur, parede. Brilhante Semblé Semblé Tu Taxa Rayon Corredor Membro Membro Boulangerie Pavaria Boulangerie Pavaria Seja-se Sabedoria Seja-se Sabedoria Calma 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 Nerveu Nervoso Nerveu Nervoso Mûr Pared Mûr Pared Brilhante 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 Semblé Peresse Semblé Peresse Tu Taxa Tu Taxa Traverse Cruz Traverse Cruz Traverse Cruz Traverse Cruz Fé Fé Facto Fé Fé Facto Fé Fé Facto Fé Facto Can Msah Ci To Pistole Armad Fogum Pistoley Armad Phovum Pistoley Armad Phovum Pistoley Armad Phovum Durepo, bandeira General, geral Rapidamente Certamente Letrape Chocar Traverser Fé Fé Pato Pistolet Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Durepo, bandeira Durepo, bandeira General, geral General, geral General, geral Rapidamente 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 Certamente. Letrape. Chocar. Mer. Prefeito. Mer. Prefeito. Mer. Prefeito. Mare Prefeito Cloche Sino Cloche Sino Cloche Sino Cloche Sino Charlatão 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 Charlatan Charlatan Gaché Estragal Gaché Estragal Gaché Estragal Gaché Estragal Gagner Gagnar Gagnar Gagner ganhe, 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 outre, além de, outre, além de, outre, além de, rideau, cortina football Futebol A mensonge Mentira A mensonge Mentira A mensonge Mentira Canto Petinho Canto Petinho Canto Petinho Canto Petinho Mer Prefeito Mer Prefeito Cloche Sino Cloche Sino Charlatão 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 Outre Além de Outre Além de Rideau Cortina Rideau Cortina Futebol 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 Mensonge Mentira Mensonge Mentira Canto Petinho Canto Petinho